Vou revelar a você, pela primeira vez, alguns dos segredos escondidos da humanidade por séculos. Eu vou contar alguns detalhes da minha história, mostrando o passo a passo do que eu fiz para chegar ao meu salto quântico. Eu fiz o caminho. E eu sei exatamente o que deve ser feito para atingir e conquistar todos os nossos sonhos. Porque foi isso que eu fiz com a minha própria vida. E foi isso que eu fiz com a vida de mais de 10 mil alunos ativos em meus treinamentos neste momento. E o meu objetivo é treinar a sua mente para que você possa resgatar a sua essência de co-criador. Isso mesmo, você já é um co-criador. E se ainda não vive esta realidade, a realidade que deseja, é porque algo está desalinhado em sua mente. E eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a descobrir o que é que está errado. Eu vou te ensinar a vibrar na frequência dos seus sonhos, através de métodos secretos do uso do poder da mente, para co-criar uma nova realidade. Você vai experienciar e experimentar técnicas exclusivas, transformadoras e inéditas, para limpar o seu campo vibracional e energético. Nesta semana, você vai ver que sim, você é capaz de co-criar uma nova vibração instantaneamente, gente. Através de limpezas de crenças limitadoras, de memórias que estão gerando mais dor, mais sofrimento. Você pode pensar, para ser próspero, precisa ter sorte. Para ser amado, precisa ser magro, precisa ser bonito. O que eu quero? Eu vou te provar que nada disso é verdade. Que nós somos dotados de poder, poder de mudar a nossa realidade, criar ou então co-criar a vida dos nossos sonhos. Através de pequenas mudanças na sua mente. Mas antes, eu preciso saber, você está realmente preparado para receber essas informações? E está preparado e decidido a acabar de uma vez com todas as dúvidas que você tem em relação a esse assunto, com todo esse sofrimento? A base de tudo que eu ensino é física quântica, neurociência e espiritualidade. Pois aqui que eu me especializei, para fazer aquilo que eu faço. São mais de um milhão de seguidores em todas as nossas redes sociais. Mais de 10 mil alunos em treinamentos online em andamento, ativos. Mais de 30 mil alunos espalhados pelo mundo, treinados por mim e que hoje são co-criadores de sonhos. A Elaine é o tipo da pessoa que ela não tem um estrelismo, né? Tipo assim, eu vou te ensinar e você vai melhorar na vida. E ela não. Gente, ó, eu estava numa situação difícil, eu me ferrei todinha, entendeu? E aí eu fui, batalhei, fiz, acontecia, eu fiz tal coisa, fiz tal coisa. E olha, hoje eu estou aqui, eu estou legal. Então aí, é aquela coisa que você fala, cara, né? Se ela está toda poderosa, linda, maravilhosa, explicando para a gente como faz e fez o que ela ensina, dá certo. Elaine, você é a pessoa mais iluminada que eu já encontrei. Uma pessoa pura, uma pessoa que tudo que você fala está nos seus olhos, a verdade, a certeza do que você está ensinando. Nós somos observadores da nossa realidade e influenciamos tudo. A forma como você se sente, fala, pensa, ou seja, a sua frequência interfere no seu sonho. Em resumo, pensamentos de medo criarão mais medo. Pensamentos de abundância, mais abundância. A forma como você observa o seu sonho cria aquela realidade. Então importa o tamanho dos teus sonhos. Todos podem se tornar reais. Até o final dos cinco episódios, você vai entender porque muitas vezes nos encontramos em meio a um ciclo vicioso. E não conseguimos sair desse looping, né? É um looping realmente, a famosa repetição. Sobe um degrau e desce e desce. São os eventos que ficam congelados no tempo e se repetem a todo instante, mudando apenas os seus personagens. E isso vai se formando uma grande bola de neve. Como, por exemplo, fazer um empréstimo, pegar outro para pagar esse, né? Parece que você está simplesmente repetindo os eventos com a corda no pescoço. E vai apertando cada dia a mais. Tudo fica pesado, tudo fica difícil, denso. É uma energia pesada. E se você está se sentindo assim, sem nenhuma dúvida, está fazendo tudo o que eu fazia naquela época em que eu estava com depressão suicida. E se você ainda está procurando lá fora, pelas respostas para os seus problemas ou as suas carências, eu preciso te alertar que você nunca encontrará. Porque fora de você, não está lá fora, está dentro. Sim, eu sei que agora a ficha vai caindo. Mas sabe como eu sei disso? Porque foi assim comigo também. Toda vez que você tira o foco do problema que você está passando, as partículas que estão ali voltam ao seu estado original, à sua natureza pura, ao seu potencial infinito. E quando você volta a observar aquele problema, com os seus sentimentos de medo, com os seus sentimentos de angústia, você aumenta. Deu para entender o que eu quis explicar? Sem focar no problema, você começa a escolher as novas realidades para aquela situação. É como sair da ilha para olhar a ilha, né? Você começa a limpar, você não olha mais para aquela situação. Mudando a forma como pensamos, mudamos o mundo. Mudamos tudo. Porque para a consciência, pensamento é matéria. Para o cérebro também, pensamento é matéria. Então, tudo que está ali para o cérebro é uma realidade. Então, pensa comigo. Para mudar a realidade, você começa mudando a forma como vê as coisas. O que você pensa sobre dinheiro? E o que você pensa sobre relacionamento afetivo? Sobre doença? No holococriação, eu ensino como polarizar a mente para o positivo e sair do caos para a ordem, né? E quando fazemos isso, nós estamos polarizando a mente para o futuro provável que eu quero viver. O silêncio é o mundo invisível que cria o mundo visível. É quando estamos nesse estado de silêncio e meditação que vamos cocriar o dinheiro, a abundância, a saúde, a prosperidade. No silêncio, nós estamos no campo das infinitas possibilidades. Você só não cria porque você não sabe o processo. Você cria pelo negativo. Na verdade, você cria, mas você cria pelos teus meios, pela tua angústia, pela dificuldade, pelo fracasso, pela dor. E existe um mundo lá esperando por você, porque você tem poder ilimitado. Hoje, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, Elaine, quais são as técnicas que você faz? Eventualmente, eu faço sim a técnica REST para limpar alguma situação diária que aconteceu. Lembra, eu sou humana igual a vocês. Estou no meu processo de expansão de crescimento igual a todos vocês. Porque se eu fosse um ser de luz, eu não estaria nessa dimensão. Eu estaria na quinta como um mestre ascensionado. Mas se eu estou aqui, eu estou também buscando o meu crescimento, minha expansão, minha ascensão igual a vocês. Mas o que eu faço todos os dias, muitas vezes por dia? Meditação de silêncio. Me unificar com o meu potencial infinito. E cada vez eu crio mais. Eu posso realizar tudo o que eu quiser? Pode. Existe um processo. E o processo começa com perdão, com gratidão, com autoestima, com amor próprio. E é com a reconexão, a tua reconexão com a fonte eu sou. Quando você compreendeu esse processo e você começa a criar pela tua centelha divina, você pode sim tudo aquilo que você quiser. Quando a reconexão é necessária, ainda assim criamos. Porém, como não estamos ligados à nossa essência que é Deus, criamos pelo ego. Cocriamos e recriamos mais daquilo que não queremos e não desejamos. Medo, angústia, ansiedade, inveja, doença, tristezas, depressão, mágoas, raivas, desemprego, escassez. E quanta coisa mais, né? Aqui iniciam os problemas que estão acontecendo em sua vida. E o objetivo desse documentário é te ensinar a limpar e compreender tudo isso. A técnica Hertz que nós vamos fazer no quinto episódio juntos, ela faz um total desbloqueio energético do corpo. Desbloqueia as energias psicoemocionais negativas e reprograma essa frequência para emoções e sentimentos de alta vibração. Nós entendemos que a verdadeira cura, a nossa cura, a cura das nossas dívidas, do nosso desamor, a cura das nossas doenças emocionais, é a harmonia e equilíbrio, porque o universo funciona em harmonia e equilíbrio. É a harmonia e equilíbrio que começa em você, em si mesmo, e entra em ressonância com o universo. Lindo, né? Um beijo de luz, muita gratidão!